Tento de nada Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Vemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Vivemos esperando O dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em Com o mundo todo, 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 todo Melhores no amor Melhores no amor